O convênio foi assinado hoje pelo prefeito Rogério Cabral e pelo diretor do campus da Universidade Estácio de Sá, Nova Friburgo. Com a parceria, funcionários e familiares terão acesso facilitado à educação. Entendo que vai ser bom para a prefeitura, vai ser bom para a universidade e vai ser bom para a população. Principalmente, hoje nós temos aqui cerca de 6.500 funcionários. Se você calcular entre 3 e 4 pessoas por cada funcionário, porque o projeto, o convênio, ele vai atender também os dependentes. Nós estamos falando aí cerca de mais de 20 mil pessoas. Portanto, vai abrir um leque, uma possibilidade de muitas pessoas que hoje não estão conseguindo fazer uma faculdade. Com essa parceria, com esse convênio, vai abrir a possibilidade dessas pessoas fazerem uma faculdade. Portanto, é bom para o município, é bom para a universidade e bom para a nossa população. O diretor do campus afirma a importância dessa parceria, já que a oportunidade de uma graduação é sinônimo de mão de obra qualificada para a cidade. Hoje a gente vê o município com uma força de trabalho muito grande. A quantidade de funcionários que existem aqui, que poderão ser contemplados com esse convênio, acho que é de grande valia para a gente e para o município. Então, a gente pensa aí em torno de uma população, em torno de 5, 6 mil pessoas que poderão ter acesso à universidade, acesso aos cursos que a universidade está ofertando. Então, acho que é uma parceria muito grande, que eu acho que todos vão ganhar, a universidade, o município e a população de modo geral. Durante o encontro, os representantes voltaram a falar sobre a implementação do curso de medicina em Nova Friburgo. O prefeito Rogério Cabral irá à Brasília na próxima semana para dar andamento ao assunto. Precisa ter algumas adaptações no hospital, a própria universidade precisa também de novos espaços. Então, a gente quer trabalhar toda essa infraestrutura no ano de 2014, para, se possível, a gente abrir 2015 já com o curso aqui na nossa cidade.